O programa de aquisição de alimentos foi criado em 2003 com a finalidade de promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar. Para alcançar esses objetivos, o programa compra alimentos produzidos pelas famílias e destina as pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional e aquelas atendidas pela rede sócio-assistencial nos municípios. A repórter Karine Maciherer nos mostra como esse programa está melhorando a vida de agricultores e a alimentação das pessoas beneficiadas. O Programa Nacional de Aquisição de Alimentos, PAA, foi criado pelo governo federal, que é quem destina a verba para os municípios. Mas compete a cada município implantar a política pública, o que é feito com o apoio da EMATER. A EMATER acessora os agricultores familiares para o fornecimento de produtos da agricultura familiar para os programas de aquisição de alimentos. Aqui no estado, quase 7.500 famílias fornecem esses alimentos no PAA. Para a implantação do PAA em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre, a EMATER e a Secretaria Municipal de Agricultura uniram esforços desde 2018. O Programa de Aquisição de Alimentos, a gente tem dentro do município pela primeira vez. Vamos comemorar um ano deste programa dentro de Viamão. Neste um ano, a gente teve várias crescentes no programa, que nos deixa muito felizes. Valeu a pena todo o nosso esforço, a nossa dedicação para trazer este programa para dentro de Viamão. Por conhecer todo o potencial de Viamão, dos produtores de Viamão, e saber que esses agricultores saíam de dentro do nosso município para abastecer Seasa e outras feiras fora do nosso município, e não tinham esse espaço aqui dentro de Viamão. Então, este programa veio para agregar, para crescer junto com esses produtores. Hoje, esses produtores entregam esses produtos para nós. Esse recurso vem do Ministério da Cidadania, um recurso federal. Ele vem depositado diretamente na conta desses agricultores, que nos fornecem o alimento, e depois nós entregamos para todas as CRAs e entidades cadastradas no município de Viamão. Atualmente, são 100 famílias de produtores que fornecem alimentos para o PAA no município. Quando a Secretaria da Agricultura trouxe a proposta e trouxe a demanda, ela solicitou ao escritório municipal que construísse o projeto de todo o circuito, todo o arranjo produtivo que era possível. Não só captando agricultores familiares, porque nós somos a instituição de classe oficial que trabalha com a agricultura familiar, mas como se daria isso, o quanto produzir, baseada na demanda do município. A família Silva, da localidade de Paço do Vigário, é uma delas. Eles deixaram as vendas na SEASA para aumentar a diversidade de produção e vender em feiras e para o PAA. Então, como eu tinha vontade de trabalhar por conta, que antes a gente trabalhava para os outros, tinha época que tu ganhava aquele salário, mas tinha época que tu já não ganhava. Só que agora, no caso, com a mudança para o ecológico, que é o orgânico, a gente viu a mudança das coisas. A ampliação da renda e novas perspectivas estão motivando também o filho de Moisés a permanecer na propriedade e a se capacitar. Vitor está fazendo o curso de Empreendedorismo e Desenvolvimento para a Juventude Rural, promovido pela EMATER, e está cheio de planos para o futuro. Eu pretendo seguir nessa linha de orgânico, expandir mais, aprimorar, né? E fazer, talvez, lá no futuro, numa outra chácara, a gente tem a floresta, né? Aquela que planta por meio dentro, de frutíferas. E o que tu acha desse programa de aquisição de alimentos? Uma grande oportunidade, porque deu a oportunidade de sair da CEASA, né? Porque a CEASA era a coisa mais difícil de ficar a noite toda, lá madrugando. Vendia por dúzia, vendia mal às vezes, então, é muito pregioso. Igual o pai falou, né? Daí, com o PA, a cada 40 dias, tu sabe que tem aquele dinheiro, aquela ajuda. Então, é uma grande oportunidade. Além do PA criar oportunidades para os agricultores familiares de Viamão, ele proporciona que alimentos cultivados no município cheguem em boa qualidade e diversidade para pessoas que antes não tinham acesso a esses produtos. E elas agora podem comer melhor. A gente sai da Secretaria de Agricultura com esse alimento, leva para os CRAAS. Essas são separadas em cestas, né? Cada CRAAS consegue repassar para 10 famílias, né? Diretamente são 10 famílias. Mas sempre tem aquela família que não conseguiu ir buscar, ou que graças a Deus já conseguiu um emprego, não tem mais esse essencialismo do CRAAS. Então, a gente consegue sempre abranger mais de 10 famílias. Que chega a essa crescente de mais de mil pessoas recebendo esse alimento. Eu gosto do tomate, tio. Ele faz muito bem o tomate. Tu gosta dessas saladas? Sim, já faz muito tempo que eu como essa salada e é muito boa. Isadora frequenta uma das 12 entidades assistenciais que recebem os alimentos. Essas entidades, para receber esses produtos, tem que ter o registro do CEMAS. Hoje a gente consegue trabalhar com essas 12 entidades. São 6 entidades e 12 CRAAS do município de Viamão. Então, antes do PAA, a gente ia na SEASA, né? A gente ia de mais ou menos de duas em duas semanas, né? E aí, era assim, a gente tinha que ir 4 horas da manhã, 4 e meia da manhã, sair daqui, ir lá. A gente tinha toda a função da nota fiscal, porque a gente tem que ter nota fiscal. A gente também não podia comprar, por exemplo, alface, que era uma coisa que estraga, assim, né? Então, a gente tinha que comprar coisas que fossem durar para essas duas semanas, né? Não tinha, assim, toda essa variedade que hoje a gente tem com o PAA, né? Que vem alface, vem rúcula, né? Beterraba, abóbora, essa função toda mais diversificada que o PAA trouxe para a instituição, né? Este é um trabalho formiguinha, onde cada um faz a sua parte para que, no final, todos tenham acesso a 46 tipos diferentes de alimentos naturais que vêm direto do produtor rural. E o perfil da produção no município mudou muito, desde a adoção do PAA. Nossos agricultores, via mão, é uma grande abastecedora de folhosas para a SEASA, né? Hoje a gente mudou toda essa cultura. Eu não tinha como gastar um recurso de 300 mil reais em folhosas. Essas crianças, essas pessoas precisam comer outras variedades saudáveis, né? Então, isso trouxe tudo de benefício e essa mudança de cultura desses agricultores. Hoje a gente tem agricultores, via mão, nunca produziu cebola. A gente saiu juntamente com a Emater, a gente foi no município vizinho, buscamos 60 mil mudas de cebola, plantamos essas cebolas. Hoje esses agricultores me fornecem a cebola para o programa. A gente não tinha banana dentro do município de via mão. Hoje esses agricultores plantam as bananas e já nos fornecem para o programa, para o PAA, essas bananas. Entende que tu muda toda uma história, toda uma cultura. Depois da chegada do PAA, teve uma produção, como eu disse, mais ou menos 50% a mais da minha produção e até mesmo da minha renda. E hoje eu puse a fazer investimento porque é um projeto que é uma renda segura que a gente tem. No começo eu não tinha transporte, então eu vinha junto com o carro do outro colega que vinha para a feira. Aí através do PAA a gente conseguiu, hoje eu consegui comprar um carro, um transporte para mim. E até mesmo que investi mais também, que eu tenho estufa. E através do PAA que eu estou conseguindo fazer mais estufa. E assim ganham os produtores, o município e os alimentos chegam até a boca de quem mais precisa. Bem no início, quando a gente começou com o PAA, eu vinha para o refeitório para a gente poder incentivar eles a comer mais. Então nós, as profs, tudo, a gente começou a fazer umas brincadeirinhas. Por exemplo, olha, o brócolis é o do Hulk, a couve-flor, a couve-flor. A gente ficou pensando o que seria a couve-flor. A couve-flor é da Elza, porque aí a gente ia associando aos personagens. Então todo mundo queria comer a beterraba, a beterraba pinta língua. Você sabia que a beterraba pinta língua? E aí eles iam comendo e ficavam felizes com essa função. O arroz ficava rosa quando botava a beterraba em cima. Então a gente foi jogando com eles desse jeito. Hoje eles comem de tudo. Tem crianças pequenininhas de 4 anos que comem rúcula, que é amarguinha, que muito adulto não come. E hoje eles comem de tudo aqui na escola. Eu me sinto realizada, porque a gente produz, procura produzir aquilo que é saudável e fornecer para a mesa que a gente fornece para os consumidores, tudo produtos bons. De qualidades boas, sem veneno. Isso que é, o nosso objetivo é esse, entregar produtos saudáveis para a mesa dos nossos clientes. E um diferencial, talvez, aqui de Viamão, é a inclusão de povos tradicionais. A gente tem como exemplo a inclusão, no primeiro momento, de agricultores familiares indígenas, Mibiá Guarani, que o município de Viamão, ele tem no território três aldeias indígenas. Então, a gente conseguiu incluir essas famílias, agricultores familiares indígenas. E agora, nesse segundo momento, já estão incluindo agricultores familiares quilombolas como fornecedores. Em Estrela Velha, um projeto desenvolvido pela Emater está estimulando o consumo de frutas e hortaliças pelos alunos de escola do município. É o projeto Mãos à Horta. E para plantar uma muda, nós temos que medir mais ou menos como é alface, um palmo, tá? Então, ó, um palmo de distância, cada uma, e a gente planta a muda, tá bem? A produção de hortaliças é uma prática desenvolvida em muitas escolas para estimular a alimentação saudável dos alunos. E é assim, com a mão na terra, que os alunos da Escola Municipal 25 de Julho de Estrela Velha aprendem a cultivar os alimentos. É o projeto Mãos à Horta. O projeto, que iniciou em maio deste ano, atende cerca de 80 alunos do maternal ao sexto ano. A ideia partiu da Emater, que apresentou o projeto para professores e para a Secretaria Municipal de Educação. A gente gostou muito da proposta, porque ela veio despertar nos nossos alunos coisas que eu acho que é desde os tempos passados. A importância da alimentação saudável e, principalmente, também das ervas medicinais. Que hoje em dia, com a tecnologia, todo mundo compra os produtos industrializados. E a gente sabe da importância de ter uma alimentação saudável, tanto na escola como na casa dos nossos alunos também. Como que esse projeto, a prática na Horta dos alunos, ele ajuda no processo de educação deles? Ah, tudo que é produzido aqui, desde o plantio até a colheita, a gente envolve, por exemplo, sistemas de medidas, os custos, lucro, prejuízo. Envolve a produção de textos. Então, a gente faz sempre o que eles colocam em prática aqui, a gente acrescenta mais na sala de aula com os objetivos que a gente tem que trabalhar. Para o início das atividades, foram construídos os canteiros e a estrutura da estufa, de 50 metros quadrados. O recurso veio por meio da Prefeitura de Estrela Velha, e as mudas são oriundas do Horto Municipal. O projeto técnico foi elaborado pela EMATER e, além da estufa, inclui um minhocário para a produção de adubo. Os extensionistas também orientam o manejo da produção. Vamos começar a processar aquele produto lá. Como é uma escola no meio rural, e vendo que todos os alunos têm a propriedade rural também, vem de propriedade rural, nós pensamos em trabalhar com a escola 25 de julho, porque eles já tinham um espaço destinado à horta, que eles já faziam alguns plantios. Temos um cronograma que nós fizemos com a direção da escola, e a gente orienta eles a fazerem essa adubação, sempre que necessário. Cada plantio a gente faz uma adubação nova, porque aquele outro adubo já perdeu o seu efeito. Então, a gente orienta. Muitas vezes a gente não pode estar presente na hora do plantio, mas as mudas são trazidas do Horto Municipal e são plantadas por eles mesmos e pelos professores da escola. A participação dos alunos e o apoio dos pais é fundamental para o sucesso do projeto. Além de proporcionar o contato com o meio ambiente, é daqui que saem alguns dos ingredientes utilizados na alimentação escolar. Eu achei bom, porque, tipo, não comprar nos mercados e produzir na escola e em casa. Aline, enquanto mãe, como que tu vê a execução desse projeto aqui da escola? É muito, muito importante e muito legal a participação das crianças na trabalhar na horta e aprender a produzir, trazendo assim uma alimentação mais saudável e uma melhor qualidade de vida. E isso tem ajudado eles, estimulado eles a aceitar a alimentação da horta, comer verduras, frutas? Isso tem auxiliado nesse processo? Sim, muito, muito. Eles aprendem a comer mais variedades de saladas e sucos naturais também. Os extensionistas da Imater ressaltam ainda a importância da alimentação saudável e demonstram para os alunos receitas tendo como ingredientes os alimentos produzidos com a ajuda deles. Hoje nós vamos fazer um suco de alface, né? Um alface que nós colhemos lá da nossa horta, né? Do nosso projeto. E veja a seguir, Agroindústria inova com chips de mandioca e batata doce. A gente já volta! Agroindústria inova com chips de mandioca e batata doce. Agroindústria inova com chips de mandioca e batata doce. Agroindústria inova com chips de mandioca e batata doce. Agroindústria inova com chips de mandioca e batata doce. Agroindústria inova com chips de mandioca e batata doce. Agroindústria inova com chips de mandioca e batata doce. Agroindústria inova com chips de mandioca e batata doce.